Sábado, 29 de abril de 2023, foi um dia cheio de atividades para Holly Gass, de 35 anos, e seus filhos adolescentes, Riley Allen, de 17 anos, Michael Mayo, de 15, e Tiffany Gass, de 13. Depois de passarem a maior parte do dia correndo de um treino esportivo para outro, eles organizaram uma festa do pijama, que contou com a presença de duas das melhores amigas de Tiffany, Eve Webster e Brittany Brewster. Na tarde de domingo, depois que suas filhas não voltaram para casa conforme planejado, os pais de Eve e Brittany tentaram contatá-las por telefone, porém, nenhuma das adolescentes respondeu as mensagens ou atendeu suas ligações. Mais tarde naquela noite, os pais relataram o desaparecimento às autoridades, que emitiram um alerta a Amber, na esperança de encontrar as meninas ilesas. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Na verdade, nem os pais, nem as autoridades poderiam imaginar que uma simples e inocente festa do pijama, se transformaria em uma carnificina capaz de tirar o sono até do detetive mais experiente. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje, eu vou contar para vocês o caso do massacre na festa do pijama de Oklahoma. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, se for novo por aqui, e de deixar o seu like no vídeo. Na manhã de segunda-feira, 1º de maio de 2023, Jesse McFadden, o homem que estava casado com Holly há menos de um ano, deveria ser julgado no tribunal por posse de pornografia infantil e solicitação de contato sexual com o menor. As acusações eram resultado de uma série de incidentes ocorridos no ano de 2017, enquanto ele cumpria uma sentença de 20 anos por agressão sexual em primeiro grau de uma adolescente. Quando Jesse não apareceu na audiência das 9 horas daquela segunda-feira, um mandado de prisão foi emitido. A fim de capturar o fugitivo, oficiais de paz foram enviados para a casa que ele dividia com sua esposa, Holly, e seus enteados adolescentes nos arredores da comunidade rural de Henrietta, no estado de Oklahoma. Quando ninguém atendeu a porta, os policiais se espalharam pelo local na esperança de encontrar Jesse escondido em algum lugar da propriedade. Em vez disso, o que eles descobriram foi algo muito pior do que qualquer um havia imaginado. A cerca de 400 metros da residência principal estavam os corpos de três garotas, mais tarde identificadas como Eve Webster, de 14 anos, Brittany Brewster, de 16, e Riley Allen, de 17. Cada uma delas foi baleada na cabeça como se fosse uma execução. Seus corpos estavam separados por cerca de 30 metros e haviam sido colocados em posições sugestivas pelo assassino, evidentemente para aumentar o choque em quem os encontrasse. Enquanto a busca continuava, os corpos de Holly, de 35 anos, e seus filhos Michael, de 15, e Tiffany, de 13, foram descobertos em uma área arborizada perto da casa, também com ferimentos de bala na cabeça. Há poucos passos de distância, os policiais encontraram o homem cuja ausência no tribunal os levou à residência naquela manhã. Ficou claro para eles que Jesse McFadden, de 39 anos, criminoso sexual condenado e que se tornou um assassino em massa, havia tirado a própria vida em vez de responder por seus atos hediondos. A autópsia revelou que Eve e Brittany, as amigas de Tiffany, haviam sido agredidas sexualmente antes do assassinato. O estado de seus restos mortais indicava que Jesse, um monstro em todos os sentidos da palavra, havia tornado os últimos momentos de suas vítimas na Terra o mais torturante possível. A arma utilizada para cometer os assassinatos, uma pistola semiautomática 9mm, estava registrada em nome de Holly. Segundo os pais dela, Holly a comprou em 2022, logo após se casar com Jesse, o homem que apontaria a arma para ela e seus filhos em questão de meses. Uma semana depois que os corpos foram descobertos, uma busca na propriedade, conduzida pela família da adolescente Eve Webster, de 14 anos, uma das vítimas, e seus advogados, revelou uma série de evidências perturbadoras, incluindo vários brinquedos sexuais, lubrificantes, amarras presas às estruturas da cama, instrumentos de tortura, livros sobre a prática de bruxaria e resíduos de entorpecentes. Eles também encontraram os celulares das vítimas escondidos em prateleiras, ao lado de outros dispositivos eletrônicos que eles acreditavam que deveriam ter sido coletados como provas durante a investigação inicial. Acreditando que haviam tropeçado em uma quantidade significativa de evidências, a família Webster telefonou para o departamento do xerife local e solicitou que enviassem alguém para retirar os itens que seus investigadores haviam ignorado anteriormente. Depois do massacre, os pais de Eve souberam que Jesse havia sido acusado de fabricar pornografia de menores e temiam que ele pudesse ter compartilhado online imagens da agressão sexual de sua filha com desviantes de mentalidade semelhante. Os pais de Holly Gass, esposa de Jesse, ficaram arrasados com a perda de sua filha e netos. Embora Jesse tenha ficado em suas vidas por um tempo relativamente curto, desde o início eles sabiam que algo nele não estava certo. Depois que Holly se casou com Jesse em maio de 2022, seus pais fizeram uma pequena investigação online para saber mais sobre seu novo gênero. Quando descobriram que ele era um criminoso sexual registrado, eles perceberam que seus instintos estavam certos e ficaram alarmados. Quando confrontaram a filha sobre o passado de seu marido, ela ignorou suas preocupações para a consternação dos pais. Holly explicou que sabia que seu marido havia cumprido pena, mas disse que tudo havia sido um terrível mal entendido. Encantada por Jesse, ela se apaixonou por suas mentiras. Quando a notícia do assassinato em massa chegou ao público, a vítima no centro das acusações contra Jesse em 2017 fez uma revelação impressionante. A jovem, agora com 23 anos, revelou que recebeu uma série de mensagens de texto dele na noite de domingo, 30 de abril, presumivelmente depois que ele cometeu as agressões sexuais e assassinatos. As mensagens foram tão vis quanto poderiam esperar de alguém do calibre de Jesse. Sua hostilidade saltou da tela e ele culpou a jovem por arruinar sua vida, recusando-se firmemente a assumir a responsabilidade por suas ações, passadas ou presentes. Ele também a culpou pelos assassinatos. Do ponto de vista de Jesse, se ela tivesse ficado de boca fechada, ele não teria enfrentado a ameaça de ser mandado de volta para a prisão. Em vez de ver a situação como realmente era, Jesse criou um cenário no qual ele era a parte prejudicada. Quando terminou de desabafar, ele disse, isso é com você. Fiel à sua forma, suas palavras finais, antes de se retirar da equação da vida, foram mesquinhas e cheias de rancor. O incidente a que ele se referia havia ocorrido anos antes, quando Jesse usou um celular obtido ilegalmente dentro da prisão para iniciar um relacionamento com a então adolescente de 16 anos. Ao longo de várias semanas, os dois trocaram nudes, sempre por insistência dele. Jovem e impressionável, a garota não havia percebido que tinha caído na armadilha de um mestre manipulador que sabia exatamente o que dizer para conseguir o que queria do sexo oposto. Não importando o seu nível de maturidade. Os esforços de Jesse para preparar a adolescente se perderam quando o avô da menina viu uma de suas mensagens. Horrorizado com a natureza explícita da conversa, imediatamente ele denunciou o homem às autoridades. No entanto, em uma demonstração chocante de burocracia que deu errado, Jesse recebeu liberdade condicional em outubro de 2020. O fato sobre os crimes de pornografia infantil de 2017, bem como as conversas com a adolescente, não foram considerados na decisão. Aparentemente, até que Jesse fosse julgado e condenado, as acusações eram apenas acusações. Portanto, não tinham influência sobre sua elegibilidade para a soltura antecipada por bom comportamento. As famílias das meninas que saíram inocentemente para dormir no sábado à noite na casa da amiga nunca foram informadas por Holly ou qualquer outra pessoa sobre seu marido ser um criminoso sexual registrado, que era conhecido por atacar adolescentes. Os pais insistiram que, se tivessem algum conhecimento prévio de suas propensões doentias, em primeiro lugar, suas filhas não seriam autorizadas a participar daquela festa do pijama. Após os assassinatos, sua dor insuperável foi temperada com indignação quando souberam que Jesse era um ex-prisioneiro que estava em liberdade condicional, mesmo depois que seu comportamento criminoso na prisão foi levado ao conhecimento das autoridades. Eles argumentaram, e com razão, que Eve e Brittany ainda estariam vivas se o juiz responsável por sua soltura tivesse ouvido os promotores que se opuseram veementemente à sua libertação. A acusação original que colocou Jesse atrás das grades datava de 2003, quando ele violentou Crystal Strong, então com 16 anos, na casa de sua família. Depois que os assassinatos vieram à tona, Crystal tornou pública sua história. Ela contou que conheceu Jesse quando ele começou a namorar uma amiga dela. Mesmo que ele parecesse bom, ela nunca gostou dele, apesar de seus esforços incansáveis para conquistá-la. Na noite do ataque, ele se ofereceu para levá-la para casa depois de uma festa que ela havia ido com um grupo de amigos. Como ela estava um pouco embriagada e sem condições de sair sozinha, aceitou a carona. Ela lembrou que ele a deixou sã e salva antes de ir embora. Aliviada, pensando que tudo não passaria de uma carona, como ela descobriria a seguir, Jesse tinha outros planos. Por volta das três horas da manhã, ele voltou para a residência dela. Enquanto os familiares da adolescente dormiam profundamente em suas camas, Jesse invadiu a casa e procurou até localizar o quarto de Crystal. Uma vez que tinha a garota aterrorizada em mãos, ele a amordaçou e a arrastou para o sofá da sala. Nos momentos angustiantes que se seguiram, Jesse tirou as roupas de Crystal e a violentou sob a ameaça de uma faca. Sabendo que sua vida dependia de ganhar a confiança de seu agressor, ela implorou para que ele a deixasse ir, prometendo que não diria uma palavra sobre o que aconteceu com ninguém. Ela também o lembrou várias vezes de que eles eram amigos. Depois de pensar um pouco no assunto, Jesse ordenou que Crystal tomasse banho e destruísse suas roupas. Quando ela se levantou para fazer o que ele disse, em vez de ir ao banheiro, ela saiu correndo pela porta. Completamente nua e assustada, ela correu para a casa ao lado e bateu na porta. Acordados com a comoção, os moradores a deixaram entrar enquanto chamavam a polícia. Mais tarde naquela noite, Jesse foi encontrado escondido na floresta. Tendo cortado os pulsos em uma tentativa de acabar com a própria vida, ele foi levado ao hospital para tratamento antes de ser levado para a prisão. Posteriormente, ele foi julgado e condenado por agressão sexual em primeiro grau e detido sob custódia do Estado por um período de 20 anos. Porém, o prisioneiro considerado modelo foi libertado 17 anos depois, resultando na perda de seis vidas inocentes. A mãe de Holly, Janet Maio, descreveu Jesse como uma figura controladora que tinha uma necessidade obsessiva de saber onde e com quem sua esposa estava o tempo todo. Da mesma forma, ele monitorava a atividade do celular de seus enteados, bem como suas postagens nas redes sociais. Mesmo praticando a arte do engano diariamente, ele manteve sua família em padrões morais impossíveis. Sua sogra observou que, por razões que apenas Jesse saberia, Holly havia sofrido um número excessivo de ferimentos à bala, indicando que ele continuou atirando em sua esposa mesmo depois que ela morreu. Embora o sentimento público em relação a Holly não fosse exatamente favorável após os assassinatos, aqueles próximos a ela estavam convencidos de que ela era uma mãe amorosa que nunca colocaria seus filhos em perigo conscientemente. Apesar de tudo indicar que Holly simplesmente caiu em um estratagema perpetrado por um vigarista astuto que era perito em convencer as pessoas de que suas mentiras eram a verdade e vice-versa, sua disposição de fechar os olhos para a depravação de Jesse é preocupante. Dito isso, não há como negar que Holly levava a sério suas responsabilidades como mãe. Ela havia aceitado trabalhar em casa como corretora de seguros a fim de passar o máximo de tempo possível com sua família. Determinada a estar presente para eles, ela fez questão de estar nos eventos esportivos de seus filhos para oferecer seu apoio. Mesmo que sua escolha de parceiro seja questionável, não há evidências de que ela suspeitava que seu marido fosse capaz de matar. Olhando para o quadro geral e fazendo uma comparação, se o Conselho de Liberdade Condicional, que foi treinado para identificar quem está em condições de voltar a viver em sociedade, não foi capaz de ver através da máscara de Jesse como esperar que Holly e seus filhos tivessem visto. A filha mais velha de Holly, Riley Allen, de 17 anos, era artista da família, uma pintora talentosa. Ela podia transformar uma tela em branco em algo belo. Sensível ao sofrimento alheio, a aspirava ser médica um dia. As pessoas mais próximas acreditam que, se não fosse por uma reviravolta do destino, ela teria tornado seu sonho realidade. Michael James Mayo, de 15 anos, era um atleta talentoso que se destacava em tudo relacionado a esportes. O filho do meio e o único menino assassinado no massacre era protetor com a mãe e as irmãs. Infelizmente, ele não pôde prever os perigos que espreitavam dentro de sua própria casa. Tiffany Gass era uma estrela do atletismo do ensino fundamental que era quase como seu irmão. Uma criança afetuosa que se tornou querida por todos que a conheciam. A garota de 13 anos não sabia que o verdadeiro mal existia no mundo até que fosse tarde demais. Brittany Brewster, de 16 anos, era uma vencedora de um concurso de beleza que pretendia se tornar veterinária. Uma jovem de coração mole, ela tinha uma paixão pelo bem-estar animal e queria dedicar sua vida a cuidar de criaturas indefesas e necessitadas. Eve Webster era uma garota extrovertida e espirituosa que viveu sua breve vida ao máximo. Amiga de todos, pessoas e animais. Seu fim abrupto na tenridade de 14 anos deixou um buraco no coração de seus entes queridos que nunca será preenchido. No final das contas, esse triste massacre foi orquestrado e executado por um homem astuto que podia sentir o cheiro da vulnerabilidade a um quilômetro de distância. Uma vez que ele se concentrava em um alvo, seja uma adolescente ingênua ou uma mulher solitária em busca de amor, Jesse usava seu charme bem afiado para manipulá-las e enganá-las. O fato de seis pessoas terem morrido em suas mãos, incluindo cinco adolescentes com toda a vida pela frente, é uma tragédia sem medida. Talvez, se Jesse tivesse coragem suficiente para confessar seus crimes, as coisas teriam sido diferentes. Em vez disso, egoisticamente, ele roubou a vida dessas pessoas antes de tirar a sua. No final, ele morreu exatamente como viveu, sem remorsos e desprovido de humanidade. Mas e vocês, já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões sempre com respeito nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.